Boa tarde a todos. Aqui é o Roger Bateu. Hoje é 11 de abril de 2018 e vou fazer um vídeo complementar utilizando o dia de hoje, que foi um dia um pouco complicado na parte da manhã, para exemplificar, para explicar mais completamente como funciona a minha maneira, o meu setup, a minha maneira de operar. Então eu vou mostrar no dólar e no mini índice, não com o mercado andando, para ter mais tempo para explicar tranquilamente. Aí outro dia faço um vídeo com o mercado andando para mostrar como funciona ao vivo. Mas vou explicar o setup primeiro. Então, como mostrei no primeiro vídeo, nós temos aqui um caldo de impulso, ou seja, a gente tem um caldo de alta com um saldo de agressão na compra maior do que 1.500, só que ele não chegou a, a quantidade de contratos negociados não chegou a 10.500. Então ele ficou verde claro assim. Eu, para explicar melhor os conceitos, eu coloquei cores diferentes no diversos tipos de câmbio. Então aqui seria uma compra, certo? É um impulso na compra, muito claro. Então eu vou realizar uma compra aqui, a 29, 429. E vou colocar isso no meu quadro, só que eu não sei se vai ser um trade positivo ou negativo, portanto, a priori. Bom, já sei que vai ser negativo agora, então eu vou colocar isso no meu quadro, certo? E aqui eu tenho, normalmente faço isso antes, né? antes de começar o dia, oito e dez, pronto, dez, dez e meio. Então, e aqui eu tenho um stop que vem até a mínima desse câmbio aqui, certo? Então são oito pontos, oito pontos. Eu venho aqui, dou uma olhada, tá? Dá três, para ter cinco por cento de risco, são basicamente três contratos. Então, três contratos, vou entrar com três contratos aqui, e o meu setup é o seguinte, 33% com três pontos, 33% com cinco pontos, e o resto, entre 34 e 33 mil terços da posição, com 15 pontos. 35% com cinco pontos, sendo que o stop, eu tenho uma estratégia de stop, atualmente, que é um training stop de gain para disparo, não é isso, é isso, de quatro pontos, gain para disparo, são três pontos, pontos, ou seja, quando ele atinge o primeiro objetivo, automaticamente, eu coloco a distância do stop a quatro pontos da última cotação. E quando ele atinge os três pontos de lucro, eu coloco aqui, é um pouco contraditório no início, né? Eu trago a minha compra ou venda no zero a zero, ou seja, o meu stop no zero a zero, tá? Ou seja, com três pontos de ganho, eu coloco o meu stop no zero a zero, sendo que se eu fizer mais um meio ponto, ou um ponto, se eu fizer mais um ponto, ele vai acompanhar com quatro pontos de distância, que vocês vão entender depois, para quem não entendeu. Então, aqui, entrei com vinte e nove, quatrocentos e vinte e nove, e aqui a gente vê esse cândor amarelo. E todos esses cândor amarelos, são falhas. No caso aqui, é uma compra, e a falha na compra. Esse tipo de cândor não sofre falha, tá? Um cândor de impulso, então, se é impulso, deve continuar, como aqui, é impulso, deve continuar. Se falhar, é que falhou, ou seja, não é mais impulso, acabou em impulso, então, é stop. Tem que stopar, primeira operação, tem que stopar, tá? Então, vou stopar aqui, vamos ir aqui, com três pontos e meio de perda. Então, três pontos e meio de perda, vinte e nove, vinte e seis, vinte e cinco e meio, vinte e cinco ponto cinco, com três contratos, dois ponto cinco por cento, dois vírgula cinco por cento de perda. Vamos lá. Aí, o que acontece aqui? Então, aqui, para mim, é venda, já que falhou a compra, é venda. Então, na verdade, eu virei a mão. Então, eu vou virar a mão aqui, e o que acontece? Me dá um cândor, um forte cândor de compra, novamente, um cândor de impulso. Aí, eu tenho, quando eu entrei aqui nessa venda, eu tinha o meu stop aqui, tá? Meio ponto acima da máxima aqui. Quando eu estou aqui, eu tenho duas, aí, gente, é feeling, eu não sei explicar isso, é feeling. Veja bem, nós estamos num ponto, no dólar, que está num topo. Deixa eu mostrar isso. Estamos no topo da congestão, 3,44, 3,40, 3,44, todo mundo sabia que essa era uma resistência forte. Era um topo que a gente estava esperando. Então, quando é assim, é que eu tenho, primeiro, quando eu li de impulso na compra, falhou, me dê um segundo, eu vou esperar a confirmação. Eu espero a confirmação, meu stop está aqui. De toda maneira, eu vou perder dois pontos a mais, bom, é chato, é chato. Mas, paciência, paciência, eu vou esperar, eu quero a confirmação. Eu não vou stopar, não vou fazer a compra. E aqui, o que aconteceu é isso. Então, eu caio daqui, ele foi até aqui, deu sete pontos. Sete pontos, isso quer dizer que eu fiz um trade com um objetivo de três pontos atingidos, um de cinco pontos atingidos. E ele foi até sete pontos e recuou de quatro. Se lembra que quando ele ultrapassa os três pontos, ele vai fazer um trade com um stop de quatro pontos. Então, ele recuou de quatro, ou seja, me deu três pontos. Então, vamos marcar isso. São três compras. Então, espera aí. Aqui, estopei a vinte e cinco e meio. Vinte e cinco. Vinte e cinco e meio, virei a mão. Portanto, eu fiz uma venda a vinte e cinco ponto cinco. Aí, eu faço uma compra a vinte e dois vírgula cinco. Uma compra a vinte e vinte vírgula cinco. Exatamente. E aí, eu falei que ele foi sete menos quatro, três, vinte e dois vírgula cinco. A última compra. Um, um, um e três. Que me deu isso, então, com um trade positivo, um trade negativo. isso é basicamente no zero a zero, então vamos lá aqui, então fechou aqui, ele me estopou, o último ponto que ele tinha, estopou, e aqui ficou esse candor verde, é um engolfo ele fechou, ele engolfou esse candor aqui então, normalmente seria uma mudança de uma mudança de queda para a arte, só que é um engolfo muito fraco contra a tendência, então não vou fazer nada, aí de repente ele me faz esse candor é venda, é uma venda mas uma venda fraca é um engolfo também, e quando é o verde, engolfo de alto quando é o corde rosa, fucha engolfo de baixo então, eu não gosto muito de operar os engolfos mas é um engolfo, numa tendência de baixa eu vou topar eu vou topar, eu vendi aqui, essas operações gente, eu fiz, eu fiz do jeito que eu estou explicando agora só que é muito inconfortável, por isso que estou utilizando hoje, o dia de hoje, porque é um dia muito inconfortável primeiro, é desagradável começar o o dia com um trem negativo depois vem esse negócio aqui, aqui realmente quase estopei eu não acredito veio e me finalmente foi positivo então, eu vendo aqui só que o meu estope continua aqui gente, ele não é aqui não é aqui meu estope está aqui esse aqui é o topo é um estope comprido nove pontos vou entrar novamente entre novamente com três contratos três contratos fez essa aqui um engolfo de alta mas neto da tendência de baixo e finalmente ele foi para baixo foi demorado seis minutos antes de cair então ele fez isso três pontos atingiu os meus três pontos só que veja bem da mínima até aqui é com quatro pontos me estopou estopou três pontos e me estopou no ponto de entrada como eu tinha colocado para vocês quando atinge três pontos eu trago no ponto de entrada portanto são duas compras eu vendi a aqui a 20 então foi uma compra a 17 uma compra a 20 e uma venda a 20 aqui um contrato e dois contratos e três contratos que me dá 26 reais de ganho gente é difícil trabalhar esse mercado você vê são pequenas quantias mas paciência é melhor ganhar picuinhas do que perder agora há uma coisa aqui o que também me insitua não sair do meu lugar não fechar o meu dedo aqui olha o que acontece aqui ele vem nessa quantidade acumulada de agressão ele vem por ele não corta ele não corta essa média média de 4 aqui exponencial e aqui média de 1 ou seja eu só quis bordar melhor para ser mais escravo ele não corta ficou muito incipiente então é por isso que eu não não entrei não entrei não estopei não entrei aí ele foi embora aí ele vai aqui veja bem o que acontece novamente novamente como aqui não corte ele corte mas tão fracamente numa tendência de baixa acumulação de venda eu não vou comprar isso não comprei tá é um impulso é um cândio de impulso mas dentro da baixa dentro da tendência de baixa é sem convicção então eu não comprei aqui essa essa seria uma venda a priori só que veja bem é uma venda da mesma forma ele foi um pouco para cima foi um pouco para baixo ele veio com força embaixo aqui quase vendi aqui por sinal quase tá vendo isso que esperei e juf ele voltou então quando acontece isso espero eu fico esperando aí ele foi para cima fez um engolfo de baixo ou seja aqui você tem um impulso de um cândio de impulso de compra falha saiu uma venda que eu devia ter vendido mas eu estava muito inconfortável não fiz aqui o que acontece aqui saiu um engolfo de alta eu também não comprei tá apesar de que aqui saiu já saiu mais conveniente aqui eu devia ter comprado veja bem aqui está muito claro tá aqui o costo está muito claro tem todas as condições para compra ele foi para cima tá eu não não entrei porque para mim o mercado estava em baixa não estava legal isso estava chegando tão normalmente no topo da do dia então eu queria se tivesse comprado você teria sido acima disso aí não deu outro aí eu vendi eu vendi vendi com seis pontos desta e então stop aqui vou marcar assim para ficar bem claro vendi aqui a 23 ele foi atingiu os três pontos recuou quatro pontos e novamente me fez exatamente o mesmo treino do que o anterior só que foi eu falei 23 isso então foi uma venda a 23 uma venda a 23 uma recompra a 20 a 20 e as duas outras a 23 então foi 1 1 1 1 e 3 novamente 26 reais aí o que acontece novamente ele me dá um candel de compra mas olha nem chegou a cortar ele nem nem encosta só encosta me dá me dá esse candel de falha na compra eu vendi gente eu vendi aqui a 21 e olha o que acontece então eu vendi a 21 e ele me faz 5 pontos eu fechei com 5 pontos e consegui atingir os 5 pontos só que aqui novamente me estopa os 4 pontos então eu fiz novamente quanto eu falei que eu tinha vendido a 21 então vendi a 21 a 21 3 pontos 18 5 pontos 13 14 não 21 15 16 nossa tô cansado e 21 21 1 1 1 3 2 3 aí provavelmente alguém fala mas por que você não não entra com mais pesado com mais contrato gente no mercado que é tão inseguro que tão é tão tão disputado por que entrar pesado eu vou acumulando pequenas posições estou aqui com quanto agora estou com 3% bom e pouca coisa R$ 130 mas R$ 130 positivo não é nada negativo então vamos lá vou fechar desse jeito aqui então fechei com uns meus cinco pontos ele repicou fechou a minha posição total e aqui novamente me deu nova entrada só que dessa vez ele foi com tudo 15 pontos eu fechei com 15 pontos então aí foi o grande trade meu na parte da manhã e que foi então entrei 1 aqui entrei na mínima que foi essa mínima que foi que foi que foi não sei se vai me dar cadê ele não estou me dando aqui a mínima 14,50 na idade eu entrei com 14 nos 14 não foi no 14,50 não entrei um pouco quando ele fechou entrei a mercado entrei com 14 então aqui foi venda a 14 só que agora vou ter que marcar diferente 414 414 se não não vai funcionar 414 cumprir recumprir um a 411 outro a 419 e outro a 399 8% e parei por aí gente parei nesse trade porque eu lembro que eu paro às 11,50 11,15 segurei porque queria atingir os meus 15 pontos portanto acabei um pouquinho mais tarde às 11,50 e achei bom fiquei satisfeito com o ctrade mas só consegui hoje 8% do meu capital que já é uma coisa 356 reais no dólar agora vamos ver vou fazer a mesma análise no mini índice foi mais fácil no mini índice pronto esse é o mini índice então no início do dia os primeiros cândios foram sem fazer nada sem fazer nada não estava com o saldo de agressão muito satisfatório aí deu entrada então entrei a 440 e com 250 pontos 280 pontos e peguei 300 pontos para arredondar então 300 pontos 300 pontos 300 pontos está aqui 3 contratos novamente ok hoje era o dia dos 3 contratos então comprei com stop aqui no mini índice no mini índice eu tenho uma condição um pouco diferente vamos dar uma olhada aqui na verdade é a mesma condição mas bom adaptado para o então mini mini longo são só duas eu tenho só tenho dois objetivos um com 110 pontos 105 pontos um com 405 tá 50% 60 e 7% ou seja os dois terços no primeiro objetivo a 105 pontos e um terço com 405 o objetivo é realmente fechar com 100 pontos pegar 3 de 100 pontos porque o mini é muito mais traiçoeiro do que o dólar pelo menos eu considero tem muita gente que fala o contrário mas eu não gosto muito pelo mini eu já falei eu vou repetir prefiro o dólar atualmente e portanto eu pego 100 pontos e deixo correr um terço da minha posição sendo que o meu stop basicamente a priori eu tenho um stop loss de 250 pontos que eu vou ajustando no caso puxei para 300 e tenho uma um training stop um training stop aqui que é esse aqui quando ele atinge os 100 pontos ele bom quando atinge 105 pontos ou seja quando eu fecho o primeiro objetivo eu trago a a minha a minha entrada o meu stop a 5 pontos da minha entrada se foi uma compra é 5 pontos a mais se foi uma venda 5 pontos a menos e a partir daí ele ele mantém uma distância da última cotação de 100 pontos ou seja vai subindo por exemplo se for uma compra ele vai mantendo 100 pontos se voltar 100 pontos estou estopado vamos ver como funciona então entrei aqui entrei aqui a 440 e aqui a gente vê que ele não foi estopado ele veio veio aqui como ele só andou aqui 40 pontos nenhuma nem o treino nem o treino nem o breakeven foi acionado portanto aqui não não tem stop acionado e quando ele atingiu aqui aqui nessa barra nesse topo aqui aqui foi aqui isso aqui ele fechou o meu primeiro objetivo aqui não recuo 100 pontos então ele continua subindo mas quando ele veio aqui recuo 100 pontos e me estopou aqui portanto eu fiz um primeiro objetivo de 105 pontos e o outro aqui de 55 pontos então foi no mini índice uma compra e duas vendas positivo que eu vou incluir aqui como o dólar o mini ficou chatinho não me lembro dos valores aqui 440 440 545 545 e aqui foi ele fechou aqui aqui recuo foi até aqui 585 485 485 485 e como falei compra então D3 venda primeiro objetivo dois contratos e um contrato ah porque esqueci corrigir a fórmula aqui pronto 49 reais vamos lá aí fechei então fechei minha posição aqui aqui ele me deu uma venda está fraca porque ele não atingiu os 10.500 contra a tendência gente contra a tendência tá aqui estava subindo não não é como o dólar onde ficava subindo e descendo lembrando aqui a gente eu me perguntava porque estava muito fraco você vê que aqui subindo aqui descendo aqui subindo aqui descendo subindo descendo ou seja a tendência não estava muito clara e os saldos eram fracos no caso do mini não tinha isso era alta 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 então nesse caso por exemplo tá não é venda tá contra a tendência não faça isso tá além disso tem o pp aqui ponto do pivo expandido suporte com o o o suporte 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 não tem o porquê vender aqui aqui mesma coisa ok tá aqui tá cruzando para baixo mas olha o saldo o saldo é grande tá e dentro da tendência então não vou vender nada disso aí comprei a 510 então 510 fechou com 105 pontos novamente só que ele foi até foi até aqui ele fechou nos 5 pontos aqui certo ele subiu fechou então subiu pegou o primeiro objetivo a 105 pontos foi até os 347 e recu os 5 pontos 345 e recu então 245 então novamente nós temos essa situação eu vou até utilizar a mesma configuração só trocando os valores eu falei que eu tinha comprado aqui a 530 530 635 e falei que ele recu até 785 785 931 pronto aí fechei as minhas posições estavam fechando aí comprei novamente comprei novamente e aqui ficou meio chato fechei 100 pontos de soco que aqui ele me estupou fiz mais 100 pontos aqui ou seja gente eu não vou continuar colocando os valores ou seja vocês entendem aqui nós não temos dúvidas quanto a alta a alta eu vi o ataque claramente altista que acumulou de compra portanto esse trabalho é muito válido 100 pontos 105 pontos eu fechei aqui ok e aqui estupou com comprei aqui no 0 a 0 mas também não vendi gente não vendi porque apesar dessa barra ser vermelha com uma fortíssima venda justamente uma regressão muito grande é quase o preço no capo chega no suporte aqui que é um suporte do PP mas também um topo aqui uma área de pullback certo normalmente é uma compra aqui aqui subiu aqui e me estupou não deixa eu me lembrar eu comprei aqui e subiu isso eu fui novamente que nem aqui peguei 100 pontos com dois contratos e o terceiro foi estopado aqui eu não peguei esse trade não peguei porque estava encrencando com dólar e acabei não fazendo esse trade mas aqui um trade novamente um trade correto 100 pontos 100 190 200 195 recua 100 pontos então dá 95 ou seja ele faz dois contratos fechados com 105 pontos um com 95 eu não fiz esse trade eu fiz o seguinte que é esse aqui aí eu comprei aqui a 200 foi 305 fechou 400 aqui ele não recua exatamente ele não recua 100 pontos ou seja ele não ele não me fechou aqui não sei porquê por sinal porque aqui ele recua 100 pontos não ele não chegou a recuar recua não sei porquê não fechou porque eu fechei aqui então eu fiz 100 pontos com dois contratos mas 100 pontos com o contrato e aí parei era 11 e 30 era o mesmo fechou junto com o dólar então no total eu vou fazer o seguinte colocar aqui um trade de 100 pontos só para ter uma ideia de vocês que vocês tem com dois contratos é o outro também só para ter uma ideia de quanto vocês aplicando esse método tá então aqui foram nenhum trade negativo um dois três quatro aqui mais um aqui 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 teve só gente era realmente no segundo aqui do dólar realmente fiquei realmente fiquei muito na dúvida se era para comprar ou não mas acabei não comprando ainda bem senão ia ser estopado novamente mas para dizer que tem que não é só aplicar uma regra de maneira fria tem que entender um pouco o que está acontecendo no mercado então aqui eu consegui fazer 13% do 500 reais 580 reais basicamente não é normal num dia como esse na medida eu não trabalho na parte da tarde só para lembrar então o que aconteceu depois 11,5 aí ele fica de lado está de lado no longe de 300 pontos isso é chato operar gente quando o mercado entra numa lateralidade assim é chato operar isso agora eu normalmente eu dou sempre vantagem eu privilegio sempre a tendência ou seja aqui tendência de alta então esses cândios aqui eu vou operar vou operar essa aqui no caso vou ser estopado aqui eu saio estopado novamente aqui aqui não eu vou ganhar aqui mas só 100 pontos aqui não vou vender o que sai uma pena porque acaba caindo 300 pontos mas não falha essa venda em compensação eu falho essa compra e olha novamente estopado quando é lateral quando o mercado é lateral fica fica chato operar aí de repente eu vou me convencer de vender aqui e vou ser estopado novamente ou seja é chato operar isso muito muito chato não tem uma regra a não ser perceber aqui é um pullback sobre esse topo aqui então aqui não é venda e compra vou comprar nossa aqui vendi com 200 pontos tem gente que sabe fazer isso eu não sei aqui agora ele vai voltar no fundo da conjeção aqui é uma conjeção pode ser mas eu não sei muito a não ser que eu perceba realmente que seja uma conjeção normalmente eu não não me dou muito bem nesse tipo de mercado aqui sim aqui é uma compra nesse campo eu com certeza ia comprar porque olha ele vem bate no no dá um engolfo de alta gente é a probabilidade de ele ir para cima é muito grande é muito grande tendência de alta aqui mesma coisa um engolfo um impulso muito grande dá para comprar por sinal aqui também só que está estopado com uns 40 50 pontos mas enfim não sei se entenderam então quando você tem um cando de impulso e logo depois um cando de amarelo que é uma falha no impulso e venda aqui sai uma venda olha essa venda se não foi bonita cando de impulso falha venda olha novamente cai aqui o engolfo engolfo eu não antes de entrar baseado no engolfo eu analiso muito eu não vou entrar automaticamente mas realmente falhas falhas de compra falhas de venda geralmente funciona direitinho olha olha essa barra de impulso aqui falha venda 200 pontos aqui aqui olha caso que não funcionou tá aqui a gente tem uma inversão claramente foi para cima inverteu aqui deu falha na venda e foi para baixo você já tem caso que não funciona infelizmente então é isso o que eu quero explicar para vocês é que não há uma regra assim muito estrito basicamente tenho três tipos de entrada impulso falha engolfos tá então os impulsos são os mais benéficos quando a gente pega uma tendência as falhas de compra na compra na venda são bonitas geralmente dão um resultado bonito mas tem que saber manejar fazer uma venda contra uma tendência muito forte por exemplo não é muito aconselhável o fato é que aqui estamos são 12 horas 12, 13 horas geralmente o mercado fica um pouco lateral aí dá para apostar eu não tenho feito não gosto desse tipo de mercado mas para quem usa mais dá para apostar aqui uma reversão aqui uma reversão aqui uma reversão aqui então a cada vez são vendas e vendas boas quase 200 pontos quase 400 quase 400 pontos esse aqui 300 pontos ou seja são vendas boas mas não dá para aplicar uma regra assim dizer na medida é uma falha então tem que vender uma falha aqui tem que comprar não é tão simples assim você a cada vez tem que analisar a maior probabilidade do seu trade dar certo é por isso que eu gosto de operar os cândios de impulso que geralmente são os que dão mais certo no dólar então nem se fala são poucos cândios vocês podem ver aqui a quantidade de cândios na mesma regra 3500T é a mesmíssima regra vocês podem ver a quantidade de cândios que tem atualmente porque estamos nos aproximando do vencimento provavelmente daqui 10 dias vai ser bem diferente enquanto que o dólar são poucos cândios então espero ter deixado claro como funciona como estou operando operando gente tendo a paciência sendo rigoroso eu vou dizer que não dá para perder dinheiro não dá para perder dinheiro mas bom infelizmente tem dias onde eu mesmo perco dinheiro ontem ontem foi o começo do meu dia perdendo um bom dinheiro aqui aqui vendi aí ele foi voltou me estopou então eu eu fiz quatro pontos ele não ele chegou nos que eu vendi aqui na vida ele não eu não consegui fazer cinco pontos então eu fiz três voltou fechou a minha posição aí vendi aqui ele deu cândio de venda era tendência de venda 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 vendi aqui fui estopado aqui então esses dois três negativos logo no início do dia me fizeram uma boa perda inclusive porque os stops vocês podem ver que os stops eu tinha colocado um stop acima desse cândio então era oito pontos mas entrei com seis contratos entrei com seis contratos porque coloquei o meu coloquei coloquei foi um daqueles dias onde a gente ia ser mais arrojado coloquei o meu estopo aqui e desculpa era aqui então coloquei o meu estopo aqui com cinco pontos entrei com seis contratos e perdi um pouco de dinheiro aqui novamente aqui entrei com seis contratos e fui estopado aqui então aqui perdi dinheiro a partir daí comecei a ganhar e fui foi acabei me dando bem no resto da manhã mas aqui é desagradável até nove e meia eu já tinha perdido sete ou oito por cento do meu capital então é desagradável desagradável e aqui vocês podem ver que aqui dava venda dava venda era venda confirmada não tinha aqui deu uma falha mas falha contra a tendência com ou seja era venda era venda era queda e mesmo assim fui estopado duas vezes então tem dias assim tem dias onde eu sou estopado mais do que isso não ganho sempre desculpa esse até aqui então o que eu queria dizer é isso a gente tem que interpretar saber entender gente aqui por exemplo não dá para comprar aqui não dá para comprar aqui a tendência é de baixo tem que ser paciente quanto tempo uma hora quase duas horas aí sim tem uma venda uma venda boa treze quinze pontos então é isso a gente tem que ter paciência disciplina aplicando essas regras que expliquei hoje não tem por que perder dinheiro então uma boa tarde e até a próxima vez tchau tchau